Sempre que ele passa Não sei se é pra casar Não sei, não sei Eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho Eu tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho Eu tô a fim de namorar Mas eu não sei Não sei se é pra casar Mas eu não sei Eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho Eu tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho Eu tô aqui de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar Sempre que ele passa eu começo a incendiar E fico pensando se ele vem me paquerar Ela é uma gracinha que eu não canso de olhar A maior gatinha, tô a fim de namorar Não sei, não sei, não sei se é pra casar Não sei, não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mãe me dá um dinheirinho, tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, tô a fim de namorar